Tudo muito bem e tornei essa liberdade Dizendo que a minha cidade tudo é bom e tudo bem Aqui no Vieta não vem e do Sinala da Bahia Mossa rola, lixaninha, me compensou a extorsão Caiu a lufa e sanjão com viola e fluide A exibir os valores no nordeste brasileiro Tem música, tem sanfoneiro, anima dos dançadores Mas também tem cantadores no posto da maioria Cada dupla tem um dia e uma participação Caiu a lufa e sanjão com forró e canto de mim Tem um cantador fiel, também tem um sanfoneiro Ainda tem um pifeiro desempenhando papel A gente já teve belo e a guitarra da Bahia Mas tem cantador que cria com a voz do coração Caiu a lufa e sanjão com forró e puzinha É uma felicidade receber um visitante E agradar o habitante da nossa localidade Pessoa de toda idade entre dentro da furia E o São João contagia toda a nossa região Caiu a lufa e sanjão com forró e canto de mim Aqui tem canção e rima pra todo povo que gosta A pergunta e a resposta o que faz todo o vizinho Teve mais assustado e rima que cantou o que diria Ninguém pensou que transiria no doido e piscinão Caiu a lufa e sanjão com forró e canto de mim Nossa festa é a mais quente de toda essa redoneza Aqui ninguém tem tristeza e todo mundo é contente Nosso polo do repito e passa uma grande euforia Só que a rádio no texia é um exemplo e outro não Caiu a lufa e sanjão com forró e canto de mim Aqui a sanfona toca na voz de Luiz Sonsaga O braga, o braga, o braga, a gente não segue e coloca Com a sanfona toca que dignamente vivia Tem repito e quer que dignamente vivia Peço por ele e pensou Caiu a lufa e sanjão com forró e canto de mim Palmas, meu povo, para os poetas João Lourenço e Raimundo Caetano aqui para vocês Vamos de mais um moto, poetas? Vamos lá O moto é o seguinte Tratada como uma santa, toda mãe era pra ser Tratada como uma santa, toda mãe era pra ser É verdade E aquelas palmas para os poetas Raimundo Caetano e João Lourenço aqui No palmo do repito No palmo do repito No palmo do repito No palmo do repito Obrigado.